Tá chato? Aqui tem projeto. Olá, torcedor palmeirense. Eu, HP comentarista esportivo do Nação Alfverde, voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu, nessa quinta-feira, já iniciei o giro do Nação Alfverde dizendo que eu já previ uma situação séria nesse negócio de renovação, viu? E do que você está falando, HP? É, meus queridos inscritos do canal, essa renovação da nossa muralha Gomes parece estar difícil de acontecer, hein? Eu quando falei aqui no canal semana passada acreditava que teria uma solução até que rápida, já que o mais difícil eles conseguiram acertar que era com o seu ex-time, mas ao que me parece a nossa diretoria está tentando de tudo pra conseguir satisfazer o zagueiro e digo aqui pra você que não está entendendo tudo isso, é que essa renovação ainda não foi assinada porque o Gustavo está pedindo um aumento salarial e creio que ele mereça e os nossos diretores mãos de vaca não estão concordando com o valor que foi exigido, não. Eu estou vendo por aí que muitos estão falando que é na faixa de 500 mil reais, mas ele está pedindo é 900 mil reais mensais. Mas eu não vou confirmar isso aqui agora pra vocês, pois não tenho essa garantia. Como já disse, o motivo é por causa do salário, mas os valores não foram divulgados ainda e espero que não seja colocado pra gente porque isso vai gerar muitas reações e talvez até negativas com as partes. Deixa de ser sovina, Gagliotti, pois você já não terá de pagar mais o salário do baixoleta e dá pra chegar até mesmo em um meio termo. Ou será que quer perdê-lo pra outro clube, como aliás já aconteceu várias vezes por aqui nesse clube confuso? Se liga aí, Gagliotti! Eu posso até imaginar que essas exigências todas estão vindo por causa dos empresários, pois me lembro muito bem que em 2018 ele estava apalavrado pra ser o grande reforço do Boca Juniors, mas a gente chegou no último minuto e ofereceu mais pra ele vir pra cá e acabamos conseguindo levar a melhor. Não é à toa que os argentinos até hoje o criticam por essa escolha dele. Bom, eu só não quero que esse negócio vire um leilão porque se caso isso acontecer, a diretoria terá que cair fora. Mas nessa questão toda eu só fico me perguntando aqui, por que não resolveram essa situação antes, hein? Tiveram todos esses meses e só vieram discutir isso logo agora, às vésperas do retorno do futebol? Eu só espero que resolvam logo essa questão e o quanto antes, porque se não resolverem até segunda-feira, a gente pode esquecer a participação dele no clássico, que pra mim será um desfoque ruim demais da parte dele pra nós, viu? E ao que me parece, o nosso técnico está mesmo procurando mais alguma joia rara em nossa base mesmo, hein amigos? Eu venho aqui no canal falando dos jovens que vêm sendo reintegrados aos poucos em nosso elenco pra participarem dos treinos e nessa semana foram escolhidos mais seis reforços pra passarem sob a supervisão da nossa comissão técnica. Creio que muitos inscritos não conhecem esses nomes que estão aparecendo, mas o que mais se destaca dentre eles é o atacante Vitinho, que é o que tem uma multa avaliada em mais de quatro centos milhões de reais. Mas calma, ele ainda não é nosso jogador não, viu? Pra quem não sabe, ele pertence ao Cruzeiro e está aqui pra ganhar visibilidade e poder servir de vitrine de venda por aqui. Bom, quando eu falo que a gente é bonzinho demais pros rivais, aparecem alguns que não acreditam, mas está aí mais um exemplo disso. Só quero deixar claro que, se caso a gente quiser ficar com ele em definitivo nesse final de ano, eu acredito que o valor da multa será um valor muito menor do que esse, porque não temos condição alguma de bancar esse valor europeu não. Eu falo ainda aqui pra vocês que o Quinhones, um dos estrangeiros que foi contratado meses atrás, agradou e muito a comissão do nosso clube nesses últimos treinos e pode permanecer em nosso profissional e ser uma das novidades do nosso verdão nessa volta do futebol. Eu cheguei a falar pouco dele aqui no Nação Alviverde, mas ele é conhecido como Garricha e é um meia totalmente moderno dessa nova geração que vem ganhando a atenção do dia a dia na academia e se o nosso povo show está buscando sempre a modernidade, eu acredito que se esse jogador não sentir o peso da camisa, vai agregar e muito pra gente. E só lembrando que ele chegou aqui a pedido especial do nosso próprio Lucha, que viu boas partidas dele no futebol português e mandou a diretoria contratá-lo urgente. Então boa sorte garoto, que você caia em nossas graças, viu? O próximo e primeiro passo pra gente entrosar esse time é a titularidade do volante Patrick Pogba de Paula, que pra mim tem tudo pra ser um dos grandes nomes do nosso Palmeiras nesse meio de campo. Eu sempre falo dele aqui e sempre que puder vou continuar falando, pois em tão pouco tempo de profissional o garoto já conseguiu passar confiança pra nossa torcida, do que muitos medalhões que estão lá no elenco e que tem mais experiência no futebol. O estilo do jogo dele é fundamental pra esse elenco que não tem sequer um meia de criação. Um jogador extremamente seguro e que roda o campo todo e como muitos costumam dizer, é um jogador polivalente. Eu estou torcendo pra que no futuro ele só saia daqui caso o valor de sua multa seja exigida e claro que eu não sei quem será o nosso presidente no futuro, mas que o vendam pelo valor de no mínimo 300 milhões de reais, porque vendê-lo por um valor menor que isso é querer desperdiçar talento e jogar dinheiro fora, além de perder uma grande joia tão valiosa. Não acham? Vocês vão ver quando ele começar a bater faltas e o petardo em seu chute. Depois, se quiserem, me cobrem aqui, certo? E pra nossa surpresa, foi contratado ontem mesmo pra reforçar o nosso Palmeiras, o volante Jonathan, que era destaque na base do Internacional e ele assinou até 2022. Eu particularmente nunca ouvi falar dele, mas é considerado um dos grandes nomes dessa nova geração e eu acredito que vai chegar pra jogar ano profissional, já que está com 19 anos. Pra mim não vai fazer sentido nenhum contratar nessa época somente pra atuar em nossa base. Desejo todo sucesso pra ele aqui e torço pra que caia em nossa graça, mas confesso ainda que eu só não entendo uma coisa, o porquê de contratar tanto o volante. Alguém aí me explica isso melhor? Porque eu estou sem entender nada, uai. Começamos nossa interação do vídeo de hoje e o primeiro inscrito é o grande Roberto Furtado. Eu quero dizer pra você que inclusive eu já falei aqui no canal sobre ele. É um grande meia e que pode nos ajudar no decorrer desses próximos anos. Eu tenho que dizer que ele joga junto com o Quinones na seleção do Equador e pelo que estou vendo, essa nova geração de lá promete dar bastante trabalho no futuro, viu? Eu só espero que ele consiga demonstrar o seu futebol pra poder ser comprado em definitivo por nós, pois não posso esquecer de dizer que ele veio por empréstimo com um passe de compra fixado. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui no canal, Robertão, e continue nos prestigiando sempre, viu? Abração! O segundo de agora é o inscrito Francisco dos Santos. Eu vou esperar pra dar a opinião sobre essa minha visão, pois a contratação do Rony foi muito cara pra gente e temos que torcer pra dar certo, né? Mas se a gente tivesse o Bruno Henrique ou o Cebolinha em nosso time, com certeza iriam substituir muito bem o recém-saído baixoleta do nosso clube, mas infelizmente a gente não tem essas condições de fazer tal loucura. Quem sabe no futuro possa chegar uma contratação de alto nível, mas pra isso os nossos dirigentes trabalham, acreditamos, pra arrumarem a casa bagunçada e nisso eu tenho de estar totalmente de acordo, pois não quero ver meu Palmeiras igual aos tempos passados, não. Valeu, Francisco, pela sua interação e espero que esteja aqui sempre participando. Um grande abraço. E o último de hoje é o inscrito Hamilton Torrente. Eu concordo com você nisso que falou. Essa possível escalação com três volantes não é muito aceita pela nossa torcida, que sempre pede um time mais ofensivo, mas eu vou entender se o Lucha, caso entrar com essa escalação mesmo, já que os meias que ele testou não deram resultado positivo e o único que falta mesmo é ele testar o Alanzinho e se ele não vem sendo testado como titular, é porque está faltando alguma coisa pra ele ser escalado no time. Mas vamos aguardar, né Hamilton? Valeu pela sua participação aqui. Esperamos que você sempre esteja chamando a nossa atenção aqui nos comentários, pois vamos sempre estar de olho em todos e nos mais criativos principalmente, ok? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão, Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. Itália e Verdão, quem tem dez tem mais, quem não tem corre atrás. Tá chato? Aqui tem projeto.